Música Deus tem Deus tem Deus tem Deus tem Deus tem Parafimazia Pelo homem Meio a mão na Bahia Meio a mesa Pelo mundo Meio a batir do meu bem Deus tem Deus tem Deus tem Toda a marquinha Um beijo de monte e um chão na baiana Um beijo na vó, um beijo pelo meu bem Deus tem Um beijo na vó, um beijo na vó